Fernanda Montenegro em A Dona do Pedaço, atriz interpretará Dulce na nova novela das 9, Foto, Globo, João Miguel Júnior, Fernanda. Montenegro está de volta às tramas da Globo em A Dona do Pedaço, próxima novela das 9. No folhetim, ela interpretará a líder de uma família de matadores que vive no Espírito Santo. Após fazer sucesso com a vidente Mercedes em O Outro Lado do Paraíso, 2017, a atriz se prepara para mais um personagem marcante. Prestes a completar 90 anos de idade e 75 de carreira, em outubro, a veterana. Dará a vida à personagem Dulce e repetirá a parceria com o autor Valsir Carrasco. Avó de Maria da Paz, Juliana Paz, Dulce faz de tudo para proteger a neta e não economiza nos gestos de amor e afeto. Matriarca da família Ranires, ela mantém o hábito de ficar na cozinha com a neta onde ensina a fazer Bolos, dom despertado na infância da jovem e que será responsável por torná-la uma empresária de sucesso no ramo. A dona do pedaço, Reinaldo Gianekini, será a playboy que pega mãe e filha família atingida por tragédias. Apaixonada por Amadeu, Marcos Palmeira, membro da família rival, Maria da Paz decidirá se casar com ele. Porém, no dia do casamento, o mocinho sofrerá um atentado e irá supostamente morrer. A família dele, então, vai jurar vingança. E as primeiras vítimas são Fabiana, Maria Clara Baldom, Nathalia Dill, e Virgínia, Duda Batista, Paul Oliveira, sobrinhas de Maria e filhas de Zenaide, Maeve Jenkins. Vicente, Álamo Facó, irmão de Amadeu, fica com a encomenda de matar as meninas, mas só consegue capturar Fabiana e, sem coragem de executar o serviço, a deixa em um convento. Ao saber do sumiço de Fabiana, a família tira Zenaide e Virgínia da cidade, mas uma nova tragédia acontece. A criança se separa da mãe e se perde pelas ruas de Vitória. A dona do pedaço, conheça a história da próxima novela das nove raptada pela família rival e abandonada em um convento em São Paulo, Fabiana crescerá sonhando com a vida que poderia ter em uma família rica. Um dia, através de um programa de TV, ela reconhecerá a irmã por causa de um amuleto dado de presente por Dulce para as duas, e a encontrará. Aparentemente, Fabiana se aproximará da irmã por amor, mas aos poucos vai perceber que ela vai querer tomar tudo de Vivi, a começar por seu namorado. Dona do pedaço, Mónica Iozzi mudou o visual radicalmente para viver por Moutar de Valsir Carrasco, a próxima novela das nove, a dona do pedaço, tem colaboração de Nelson Nadotti. Márcio Aydac e Vinícius Viana, direção artística de Amora Mautner, direção geral de Luciano Sabino e direção de André Barros, Bernardo Sá, Bruno Martins Moraes, Caetano Caruso e Vicente Cobrusli. A estreia está prevista para a segunda quinzena de maio. No elenco, estão nomes como Juliana Pais, Marcos Palmeira, Fernanda Montenegro, Reinaldo Gianecchini, Ágata Moreira, Paola Oliveira, Sérgio Guizé, Mónica Iozzi, Nathalia Dill, Jussara Freire, Nívia Maria, Marco Nanini, Genésio de Barros, Fernando Eiras, entre outros. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.